Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa a Vinheta! Oi, meus amores! Estavam com saudade da gente? Ainda se tá lá embaixo, por isso que ela não deu a entrada aqui do vídeo comigo, tá? Hoje eu vou mostrar tudo, tudo, o que a gente tá fazendo aqui na nossa casa nova. Eu vou atualizar vocês de tudo, já que passou bastante tempo aí sem vídeos, né? Vocês já estão vendo uma parede aqui 3D, né? Vou mostrar tudo a vocês. Primeiramente, gente, se vocês chegaram até esse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, dá essa força de deixar o like assim, ó. Que vem vídeos por aí de atualização, tá? Vou mostrar tudo a vocês. Já colocou o balcão, a parede 3D, já tá colocando as lâmpadas. Mas vou mostrar tudo. Então, bora lá! Vou achar vocês um pouco curiosos e curiosas, tá? E vou mostrar logo aqui, aqui na área de fora, tá? Decidimos fazer essas paredinhas assim, porque aqui é muito alto. Tá vendo, ó? Então, a gente decidiu fazer essas paredes e em cima fazer um desenho com alguma madeira, entendeu? Aí depois vocês vão ver. Ó. Tá vendo, fazendo lá. Tá ficando uma gracinha, gente. Tá ficando muito bom, muito bom mesmo. Ó. Aqui é a área que vai fazer a escada pra descer. Olha isso, já fez. Então, o negócio só falta fazer as escadinhas mesmo. E o muro vai até lá embaixo, tá? Esse muro aqui, ó. Que é pra não correr risco de ninguém cair. Dá um alô aí, muro. Oi. Oi. Mua, ali é culpadíssima. Hoje chega a nossa piscina, por isso os meninos estão ali pegados, ó. Tá vendo? Hoje chega a piscina, né, linda da Siluna? Hoje vem um com reboco e o outro pra que... Pra esse coisa... O outro vai ficar no degrau hoje. Então... Se é o bonito, fica no reboco. Para ficar no degrau, tá? Aqui tá ok, tá? Então, bora pra dentro, que muita gente tão curiosos. Bora ver o que a gente fez dentro. Você já sabe, né, que a gente já fez a parte do gesso. E olha isso, gente. Olha isso, nossa casinha do Manoforma. Uh! Olha isso, gente. O meu é que falta vir terminar, tá? A parede 3D. Olha isso. E o nosso balcão. Que coisa linda, gente. Aqui, gente... E vai ter um nincho. Vou colocar uma foto aqui de lado, como vocês estão vendo aí. Vai ter um nincho. Que vai ficar bem bonito aqui, ó. No teto e descer ali. E qualquer coisa, depois eu coloco 2 cadeirinhas... Não, 2, não. 3 cadeirinhas ali. Para... Seguir as lâmpadas que vai ser pendurada. Gente, vai ficar uma rato. Estou vendo vocês? Botas de fé. Então, gente. Ó, aqui... Essa parte que está... O divisorzinho assim, não está vendo? Tinha um balcão. Vou colocar a foto aqui para vocês. Pronto. Esse balcão estava aí. Só que estava me incomodando muito, gente. Porque ele veio muito para frente. Então, estava entrando na sala, entendeu? Então, eu decidi tirar para ficar tudo liso e fazer esse desenho aqui, que vai ficar um arraso. Também tiramos... Vou botar foto tudinho aí para vocês verem como era. É a parte que estava ali, porque senão a cozinha tinha ficado muito pequena. Porque se a gente comprar uma geladeira grande, não tem como caber ali. Aí vai ficar um meio apertado para a gente entrar na cozinha, entendeu? Então, ó. Olha que lindo, gente. Aqui é a entrada da cozinha, está vendo? E essa pedra de mármore estava vindo até aqui. Então, ia ficar muito pouco espaço, está vendo? Para colocar a geladeira e uma torre quente que eu quero colocar. Então, não daria. Então, eu resolvi tirar. Aí, depois passa o gênero e fica tudo ok. Está vendo? Isso aqui vai ser tudo armário embutido. Com aqui, né? Que vai ter uma torre quente e a área para colocar a geladeira. E a sala vai ficar assim. Gente, está ficando um show. Diga aí, eu estou tão feliz. Olha. Depois eu vou colocar também um nicho aqui e vai ficar muito bonito. A sala ficou enorme do jeito que eu queria. Ó. Aqui vai ter uma TV de 80 polegadas, eu acho. O sofazinho ali vai ser... A curva vai ter uma cortina. Essa casa fica muito bonita depois de pronta, viu? A decoração é minha, como vocês sabem, né? Nas outras coisas, gente, está tudo igual ainda, tá? Ó, a mãe está colocando as coisas ainda. E outra. Chegou a cerâmica, gente. Ó. Mas a cerâmica não é da casa, tá? É ali do terraço, da varanda. Eu estava falando, chegou as cerâmicas, tá? Olha isso. As cerâmicas... Aqui é a cerâmica da onda mesmo, não? Do de fora, né? É do iPad de fora. Do iPad, hein? Está vendo o desenho dela qual é? É meio amadeirada. A gente escolheu assim por causa que vai ter umas madeiras. Rudeando também. Olha. Está esquecendo que tem um erro. Olha a lâmpada. Aí vai ter, como é que eu falei, umas madeiras rodeando aí também para dar um destaque bem bonito. Vou comentando aí o que vocês estão achando. Estamos gravando tipo o Titim para vocês. Isso aqui foi só para a área de fora, tá? As cerâmicas da cozinha, da sala, da casa. A gente vai ter que comprar tudo de novo porque deu B.O. Olha, gente. Eu vou explicar a vocês. Mas olha isso. Bora lá, gente. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. A gente tinha comprado as cerâmicas. Isso eu vou até deixar de alerta aqui para vocês, tá? Quando vocês forem comprar uma cerâmica em algum armazém de construção, vocês comprem e levem logo para casa. Porque a irmã, né? Confiou lá no armazém de deixar as cerâmicas que já estavam tudo pagas. A gente confiou de deixar lá as cerâmicas. Fui o quê? Quando a irmã foi ontem. Pedindo a cerâmica, né? Para que a gente já ia começar a colocar na casa. Falaram que não tem mais essa cerâmica lá no estoque. Papo reto. Se lascamos. Temos que comprar o quê? Ir atrás de outra cerâmica. Esperar um monte de tempo para chegar. Então, quando vocês compram a cerâmica, vocês levem logo para casa de vocês. Nunca mais vamos fazer isso. Porque a gente comprou em setembro do ano passado. Quando a gente comprou, as pessoas disseram, deixa aqui. Quando vocês quiserem, vocês vêm buscar. A gente confiou. Mas o quê? Que negócio? Quem vem com o dinheiro logo, quem quer levar, leva, né? Mas a gente pagou a vista, tudinho. Mas mesmo assim, a gente resolve, né, gente? Vamos comprar outra. Vai dar tudo certo. Tem Deus. E é isso, tá? Mas se vocês for comprar, não sei não, porque leva logo para casa. Deixa o seu armazenão, viu? Que dá erro. Aí vou começar a fazer o degrau aqui, gente. Ó, já tá tudo medindo ali. O mundo tá tudo pegado ali, ó. Peneirou na areia. Porque como eu falei a vocês, a piscina vem hoje. Né? Ó. Graças ao nosso bom Deus. O amor já desceu ali. Então é isso, gente. Encheu outro tanque aqui, ó. Encheu não, né? Botou bastante água. Ó. Graças ao nosso bom Deus. Tá tudo dando certo, né, gente? Olha. Lembrando que aqui vai ser uma parede de vidro, tá? A parte da cozinha. Aqui a gente deixou uma parte aqui pra pra um... Pra sair pra lá, né, gente? Eu vou fazer uma porteirinha aqui. Outra aqui. E subir mais um pouco a linha. Que lá no final vai ser a lavanderia, tá? Então é isso. Vou descer lá pra baixo agora. Porque tem que ver aqui, vocês já viram. Deixa eu desligar essa luz aqui. Pra não gastar energia. E ok. Gostaram? Comenta aí o que estão achando. Tá? Que eu quero saber. Porque eu estou amando. Tudo, tudo. E olha o que chegou aqui, minha gente. A nossa piscina. Chegou a nossa piscina, minha gente. Eu vou botar a pétala pra vocês verem, né? Enorme. Enorme, enorme. Pessoalmente, ela é mais alta. Mais grande ainda, viu? Olha isso. Olha também essa piscina, gente. É ali. Hidromassagem. Ela é grande. Ela é daquela que é embutida, tá? Não é aquela que tem o negócio rodeado. Então, a gente vai ter que botar mármore ou alguma coisa. Mas olha isso. Muito linda. Aonde que vocês iam comprar a primeira era pequena, né? Era mais pequena. E aí, Adra? Ansioso? Eu quero dar um segundo, né? Tem alguma coisa pra cá daqui? Não, não. Com a gente. Aqui não. Só tem os pés de coca aí. Deixa os pés de coca aí. Deixa os pés de coca aí. Massa, né? Olha aí, gente. Um monte de homem aqui, viu? Pra botar a bicha pra baixo ali do carro. Olha isso. Grande é a bicha. Aí coloca ali dentro. E foi, foi. Os meninos agora vão fazer, né? A equipe vai fazer o negócio da instalação. E vocês sabem que é o hidromassagem também, hein? Olha a luz. Essas coisas não tem. Ah, eles dizem que o menino afoga. O menino safoga não aqui, né? Não afoga não, quer? Ah, que oxe. Ah, aqui, né? Que é a... Aqui é a... Não grava o hidromassagem. A hidromassagem aqui, ó. Só ia botar um pouquinho de água. Ficou linda as pastilhas aí, não sei? Ai, que chique. Toda na pastilha. Aqui tem a escadinha que é pra descer. Eu pensei que quase cobre isso aqui, né? Isso aqui cobre entuvi. Isso é fundo, não, amor? É funda. Ela é funda. Aí você bota água. Ah, cobre não. Fica no pescoço. Ela vem com... Ela fica com a lista ali, ó. Nessa lista. Da lista pra baixo, parece. Ela tem um capo de botar. É funda pra porra. Então, gente, vocês gostaram? Estão gostando? Estão gostando? Comenta aí, comenta aí. Ela, rapaz, é essa área aqui, minha gente. Olha. Rapaz, pensa numa empresa competente. Falou, é hoje. É hoje mesmo. Oxe. Hoje, sério, gente. Aí, se vocês tiverem por trás, vocês tiverem um negocinho de... Mas se vocês tiverem por trás, tem coisa aí. Se vocês tiverem por cima, pode contratar. Porque aí o horário foi certo. Vem antes por hora. Aí coloca a lei nesse buraco. Tá feioso. Tá feioso, não tá? Mas depois, quando fazer tudo, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tá salgada, ela. É salgada? Não, não. 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 Não, não vai dar. Mas ela vai ficar passando. Dá por causa que ela é assim, ó. Ela não sobe reto, ela sobe assim, ó. Então é isso, gente. Bora sim, bora. Que trabalho é trabalho. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? O que vai acontecendo aqui, eu vou mostrando a vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.